Um emprego melhor, mais qualidade de vida e segurança. Esses são apenas alguns dos motivos que levam brasileiros a morar fora do país. Mas chegando lá, muitos deles têm enfrentado uma realidade bem diferente e decidem voltar para o Brasil. E para ajudar essas pessoas, uma página na internet foi lançada nesta quarta-feira. Alexandre tem 31 anos, morou fora do país por 5 anos. Começou pelos Estados Unidos com o visto de estudante. Para estender ainda mais a permanência, foi fazer faculdade e trabalhar para pagar as contas. Acabou ficando por lá 3 anos e meio. Em 2008, por conta dos efeitos da crise internacional, voltou para o Brasil. Depois de 3 meses sem conseguir se readaptar, foi trabalhar em cruzeiros internacionais para a Europa. No fim de 2010, deixou o emprego e voltou definitivamente ao Brasil. Mas até hoje, não conseguiu um trabalho com salário satisfatório. E por isso está estudando para concursos. O salário que você ganha lá, comparado com o que você ganha aqui no Brasil, fazendo coisas muito mais importantes que você fazer por lá, não é que para, entendeu? Nos últimos 5 anos, cerca de 500 mil brasileiros residentes no exterior voltaram ao Brasil. A maior parte vinda de países afetados pela crise econômica mundial, como Estados Unidos, Portugal e Espanha. A readaptação tem sido um grande desafio para a grande parte das pessoas que voltam ao Brasil. E para ajudar essa população a reconstruir a vida e voltar ao mercado de trabalho, o Ministério das Relações Exteriores lançou o portal do retorno. Ele traz informações como os programas de capacitação oferecidos pelo governo, formas de financiar a casa própria e ainda como contribuir com a Previdência Social antes mesmo de voltar ao país. O trabalho vai muito além do apoio para o retorno. O apoio tem de ser aqui, na chegada. E para isso nós estabelecemos tantas parcerias com o Ministério do Trabalho, da Previdência Social, Caixa Econômica, SEBRAE, porque eles são pessoas muito empreendedoras que precisam acesso à informação para encontrar o caminho da reinserção no Brasil. Você pode acessar todas as informações no portal do retorno.